Fala galerinha do YouTube! E aí, estamos mais uma vez de volta com as nossas notícias criptos falando sobre Shiba Inu e demais criptomoedas e assuntos aí que influenciam direto e indiretamente a nossa vida, né? E não seria diferente se eu não deixasse ali de falar da nossa querida Shiba, trazendo novidades aí, trazendo pra vocês ali informações muito boas para o nosso mercado. Olha lá! Shiba Inu agora tem 4,5 milhões de novos titulares em potencial. Estamos em uma extensão SHIB? A Wirex Plataforma de Pagamentos Digitais com sede em Londres juntou-se à longa lista de plataformas para oferecer tokens Shiba Inu Shibens a seus usuários. Os usuários da Wirex agora podem receber, enviar, armazenar e trocar tokens Shibs através de seu aplicativo Carteira e Plataforma de Pagamento. De acordo com o site da Wirex, o anúncio também menciona os tokens descendentes da Shib, Lish e Bonion. A Wirex tem cerca de 4,6 milhões de usuários, que agora são potenciais usuários do Shib. A popularidade do Shiba Inu na web levou muitas plataformas de pagamento a aceitar o token como um de seus ativos listados. Aí saiu notícia muito boa, eles colocando aí, informando a respeito disso. A Wirex é uma plataforma de pagamento digital mundial fundada em 2014 por Pavel Matvev e Dmitry Lazarigev. Em 2015, a empresa alegou ter criado o primeiro cartão de pagamento habilitado para a criptografia do mundo, que permite aos usuários gastar moedas criptográficas e fiduciárias. Estamos em uma fase de expansão global do Shiba Inu? Shiba Inu viu a série de vitórias com certeza, uma série de vitórias com certeza. O token popular viu muitas novas parcerias e listagens enquanto se ramifica em diversos espaços. BitPay, um provedor de serviços de pagamento, anunciou recentemente que a First Energy, uma empresa de energia australiana, agora aceita criptomoedas, incluindo Shiba Inu, via BitPay. O CEO da AMC, Adam Aaron, anunciou no Twitter no final de fevereiro que em 19 de março, sua empresa adicionará suporte a pagamentos online com tecnologia BitPay para seu aplicativo móvel e site. Shiba Inu, por essa lógica, será um dos tokens mais aceitos. Além disso, Willy, o restaurante com tema Shiba Inu, recebeu pedidos de franquia de seis continentes. Isso cobre praticamente todo o globo. Atualmente, o único restaurante Willy em funcionamento está em Nápoles, na Itália. Aí eles mostram aqui a fotinha ali do restaurante da hamburgueria Shiba Inu. 6.40 euros, eu acho ali, um sanduíche que eles vêm colocando ali. Isso ali está se espalhando, hein, galera? Shiba Inu também entrou no setor de moda depois de uma parceria com o designer italiano John Richmond. E a colaboração resultará no lançamento de uma linha de moda composta por 10 mil tokens não fugíveis. Esses tokens serão exibidos na Milan Fashion Week. A Shiba Inu, em colaboração com o Richmond, negociou a publicidade dos bondes de transportes públicos de Milão com a prefeitura. A equipe já aplicou os logotipos Shiba Inu e John Richmond no bonde número 1825. Aí aqui vocês veem o bonde lá em Milão, na Itália. E aí vocês veem os desenhos de Shiba Inu, tá? O bonde número 1825. Já ali, tá? Com os desenhos Shiba Inu e com o nome ali do Richmond, né? Tá? Fazendo menção aí o evento. No momento da publicação, o Shiba Inu estava negociado a 0.402338, uma queda de 2,7%. Então, pois é, galera. São várias parcerias sendo fechadas. Quem não gosta de Shiba Inu sendo hypado, então é só simplesmente não procurar vídeos sobre Shiba Inu. Porque se você está vendo esse vídeo aqui, é porque você procurou algo sobre Shiba Inu. Então, se você acha que é simplesmente pegar Shiba e botar na sua carteira e achar que vai funcionar, as outras pessoas não precisam fazer a sua parte, simplesmente você está enganado. Porque o mercado de criptomoedas, ele precisa de impulsionadores. E se não tiver impulsionadores para fazer com que outras pessoas fiquem sabendo a respeito dos projetos de Shiba Inu, ela vai estagnar. E se ela estagnar, a criptomoeda perde força. Perdendo força ali, ela vai desvalorizar e o seu dinheirinho que você investiu e você já está cansado falando que, ah, estou cansado de pessoas falando sobre Shiba Inu, de projetos. Aí você vai ver o que é o seu dinheiro derreter, né? Então é o seguinte, o bonde aqui não para, as informações sobre Shiba Inu também não irão parar, continuarão ali dioturnamente, né? Nós continuaremos ali trazendo novidade a respeito de Shiba Inu, porque Shiba Inu tem muito a crescer, tem muito a oferecer, tá? E vocês têm que ficar ligados nisso aí, né? Hoje Shiba Inu, igual vocês estão vendo aí, sendo contada, 23,35, uma queda de 1,59, ou uma alta, né? Já estamos acostumados com queda, né? Uma alta de 1,59% nas últimas 24 horas, ocupando a 15ª posição aí no ranking das criptomoedas mais valiosas do mundo. Capitalização de mercado ali de 12,822,822,723,477, uma alta de 33,88% no volume das últimas 24 horas. E quando temos altas aqui no volume de negociação, tá? Igual vocês estão vendo aqui, e temos aqui valorização do token, é porque provavelmente as baleias devem estar se movimentando lá. Isso aí pode trazer uma valorização ali, digamos ali, curta, né? No curto prazo ali nos próximos dias, né? Como ela está fazendo essa movimentação aqui, creio eu que ela deve buscar ali mais uns 10, 15% ali nos próximos dias. E por isso que Shiba Inu, na verdade, se caracteriza como um bom criptoativo para quem gosta de fazer, digamos ali, day trade, para quem gosta de fazer swing trade e ir se posicionando ali, né? Não existem somente holders aí nesse projeto. Beleza, galera? Notícia boa aí de Shiba Inu, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, botem aí nos comentários ali a hashtag Shiba Inu. Um forte abraço e até o próximo vídeo.